Saro Sobatabela Saro Sobatabela Saro Sobatabela Tio que ele me lembrou Olha o pé, 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 pé Música Apesar de lezador é píaz E chucar é espetadita Tio que ele me lembrou Olha o pé, 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 pé Apesar de lezador é píaz E chucar é espetadita Tio que ele me lembrou Olha o pé, 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 pé Música Tio que ele me lembrou E chucar é espetadita Tio que ele me lembrou E chucar é espetadita E chucar é espetadita Tio que ele me lembrou E chucar é espetadita E chucar é espetadita